O Atlético já conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa Libertadores e será o Palmeiras, o reencontro e um grande clássico do futebol brasileiro. Para isso, o Turco deixa de lado, por enquanto, a competição, já que o foco é no domingo contra o São Paulo, seis horas da noite, pelo Campeonato Nacional, o Atlético tentando, quem sabe, mirar a ponta da tabela. Mas sobre Copa Libertadores, o Atlético que nos últimos dias contratou quatro reforços, Pavon, Pedrinho, Allan Kardec e Gêmerson. E pode inscrever nas quartas de final da competição, três atletas, então um sobraria. Seria o Pavon que ainda cumpre uma punição quando ainda atuava pelo Boca, mas o Atlético jurídico tenta uma reconsideração desta pena para três jogos, aí sim o Pavon estaria apto a atuar pela competição com a camisa do Atlético. Mas veremos as cenas dos próximos capítulos. O fato é que o Turco vai ganhando outras opções para armar a equipe, não só para a Copa Libertadores, mas também para o Campeonato Brasileiro, que vem o Palmeiras na Copa Libertadores, mas domingo tem outro paulista, é o São Paulo, no Gigante da Pampulha. O que é que o Turco vai ganhando outras opções? O que é que o Turco vai ganhando outras opções? O que é o Turco vai ganhando outras opções?